O programa de vacinação no Brasil sempre foi um motivo de orgulho para o país. Mas, de repente, uma coisa chamada movimento anti-vacinas chegou no Brasil. O que é esse movimento? De onde ele vem? Quais são os perigos que ele representa? Sempre houve pessoas que questionaram a validade, a eficácia e a segurança das vacinas. Isso não é novidade. A novidade é que, 20 anos atrás, um médico chamado Andrew Wakefield, na Inglaterra, deu início a um movimento que se espalhou pelo mundo e que se chama movimento anti-vacinas. E esse movimento tomou um corpo tamanho que hoje a gente está sofrendo com doenças infecciosas, como sarampo, que eram muito mais bem controladas no passado, estavam quase erradicadas. Como foi que essa história começou? Esse médico, em 98, na Inglaterra, publicou um trabalho num periódico muito famoso e muito confiado, chamado The Lancet, falando que vacinas podiam causar autismo em crianças pequenas. Isso gerou um medo na população que tomou conta, no momento, da Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo. Tem vários problemas nessa história. Primeiro, o paper era uma fraude. Não é que ele era mal feito. Não é que tinha problemas no trabalho. Era uma fraude. O paper foi fabricado. Os dados eram falsos. Andrew Wakefield recebeu dinheiro de um escritório de advocacia um ano antes de escrever esse trabalho. Ele foi pago porque o escritório de advocacia pretendia, embasado no trabalho publicado, processar os fabricantes da vacina tríplice viral, que protege contra a robéola, cachumba e sarampo, e ganhar muito dinheiro. Então, toda essa história, desde o começo, foi uma história criminosa. Não tem nada de ciência nisso. Não tem nada de dados científicos certos ou errados. Foram dados forjados. Mas, infelizmente, derrubar uma história é muito mais difícil, depois que ela já tomou corpo e já foi publicada pela mídia do mundo inteiro, do que contar uma mentira, que foi o que aconteceu. A mentira é sempre mais fácil. Eu não preciso justificar. Eu só jogo e vejo o que vai acontecer. E, no caso das vacinas, o que aconteceu foi um desastre de saúde pública mundial. Essa história se espalhou. Se espalhou para os Estados Unidos. Muitas mães ficaram nervosas com a possibilidade de que você vai vacinar seu filho e ele vai desenvolver uma doença séria como o autismo. A gente ainda teve um problema maior nos Estados Unidos, porque uma atriz famosa chamada Jenny McCarthy, que tem um filho autista, comprou a ideia de que foi a vacina que causou o transtorno na criança dela. Então, ela começou uma campanha mundial muito forte e ela era uma pessoa pública e ela conseguiu fazer um alarde muito grande. Essa história foi crescendo de uma maneira completamente descontrolada. Demorou mais ou menos oito anos para ela ser completamente derrubada por um jornalista investigativo chamado Brian Deer, do Channel 4, na Inglaterra, que fez um trabalho minucioso e muito exemplar de jornalismo científico para desmentir a história de que vacinas causam autismo. Hoje a gente sabe que o paper era uma fraude. Vários trabalhos já demonstraram que não existe nenhuma relação entre a tríplice viral e autismo, mas mesmo assim o mito continuou, o mito persistiu. E as pessoas desenvolveram medo de vacinar seus filhos. Além do mito de que vacinas causam autismo, foi completamente desmentido, não tem base científica nenhuma, foi se criando em cima das vacinas outros mitos. Então, o mito do retorno ao natural. Muitas pessoas acham que se você é saudável, se as suas crianças são saudáveis, bem alimentadas, praticam esportes, têm uma vida saudável, elas não precisam de vacina. Isso é uma bobagem muito grande. Vacinas são extremamente seguras e elas nos protegem de doenças infecciosas que até 100 anos atrás matavam 20% das nossas crianças antes das crianças completarem 5 anos de idade. 20%. Isso quer dizer que 1 em cada 5 crianças morria de doenças que são facilmente preveníveis hoje com vacinas. E a gente está deixando de vacinar e a gente está colocando a população em risco. Por quê? Como é que a vacina funciona? A vacina é feita de agentes biológicos que vão fazer uma resposta imune no seu organismo, vão gerar anticorpos no seu organismo e ele vai ficar ligado e prestes a reagir quando o organismo que realmente causa a doença aparecer. O que são esses agentes biológicos? São geralmente o próprio micro-organismo, então a própria bactéria ou o vírus que causa a doença inativado, morto ou atenuado, bem fraquinho, de maneira que ele é capaz de te causar a resposta imune que você precisa, então ele vai gerar anticorpos, mas não vai causar a doença. E a gente tem também formulações de vacinas hoje muito mais modernas, que às vezes são só um pedacinho do vírus, um pedacinho da bactéria, que já é suficiente para gerar a resposta de anticorpo, mas nunca nem poderia causar a doença porque é um pedaço do organismo, nem o organismo inteiro. Então é assim que a gente faz uma vacina. Para colocar uma vacina no mercado demora de 8 a 12 anos, porque não é assim, ah, vou lá fazer a vacina e vou jogar para todo mundo. Eu preciso testar em cultura de células, eu preciso testar em animais, eu preciso testar em animais roedores e depois em animais não roedores. Isso quer dizer o quê? Geralmente camundongos e depois a gente passa para animais não roedores, que podem ser cães, por exemplo, antes da gente começar a pensar em teste em humanos. Então a gente vai fazer todos esses testes que a gente chama de pré-clínicos, depois a gente passa para a fase em humanos. Em humanos a gente vai ter quatro fases de teste, até a gente ter certeza que aquela vacina é segura para a gente aplicar na população. E mesmo depois que a gente libera para aplicar na população, ainda tem uma fase enorme de acompanhamento para ver se não tem realmente nenhum efeito adverso que escapou desses anos todos de testes. Então vacinas, assim como qualquer medicamento que a gente põe no mercado, passam por um processo de testes super rigorosos. Elas são seguras e elas protegem contra doenças que são, em geral, fatais ou deixam sequelas. Então, beleza, a vacina vai te proteger. Se você tomar a vacina, você está protegido. Mas tem uma outra característica das vacinas, que pouca gente sabe, e que não é menos importante, que chama imunidade de rebanho. Por que rebanho? Porque é o rebanho inteiro mesmo. Quando o rebanho inteiro está vacinado, quando você vacina um grande número de pessoas, imagina que você tem lá o rebanho inteiro vacinado, mas bem no meio você tem pessoas que por algum motivo não podem ser vacinadas. Ou porque elas têm alguma doença que faz um imunocomprometimento e daí a vacina ia ser perigosa para elas. Ou porque são bebês e crianças pequenas que ainda não têm idade para receber aquela vacina. Tem vacinas que a gente dá com um ano de idade, com três. Então a gente tem fases da vida que ainda não está na hora de receber uma vacina. Mas pensa assim, se todo mundo em volta daquela pessoa imunocomprometida ou daquela criança pequena que ainda não foi vacinada, se está todo mundo vacinado, a doença não circula. O vírus ou a bactéria não vai circular. Então aquela criança, aquela pessoa imunocomprometida, ela está protegida pela imunidade de rebanho. Se essa imunidade de rebanho cai porque a gente parou de vacinar a população, porque uma parte da população parou de se vacinar porque está com medo de que vacinas causem autismo ou acha que não precisa, essas pessoas vulneráveis podem ser acometidas pela doença, porque a doença volta a circular. Se você tem muitas pessoas que deixaram de se vacinar, a doença circula e ela pode chegar justamente nos mais vulneráveis, que são pessoas imunocomprometidas, pessoas doentes ou crianças muito pequenas. A gente teve um caso no Brasil, há pouco tempo, de um bebê de seis meses que pegou coqueluche da irmã mais velha. Por quê? Porque os pais não vacinaram as crianças, porque eles tinham medo de vacinas, eles caíram nesse conto de que vacinas são perigosas, e por não vacinar, a criança mais velha pegou coqueluche e acabou passando para o bebê de seis meses. Isso foi na mesma família. Mas pensa que isso pode acontecer com a família do vizinho, Isso pode acontecer com os coleguinhas da escola. Vacinar é uma questão de saúde pública, é uma responsabilidade social, não é uma escolha pessoal. Por isso que é tão importante a gente conscientizar a população e fazer campanhas. E nessas campanhas, explicar que a sua escolha pessoal, quando você fala, eu faço o que eu quiser com os meus filhos, não é bem assim. Você pode estar colocando em risco a vida de outras pessoas. Então essa informação precisa ser muito bem divulgada e a gente precisa conscientizar as pessoas de que vacina é uma questão de saúde pública e de responsabilidade social. Provavelmente as pessoas que são anti-vacina são pessoas que têm medo. Não são pessoas mal intencionadas. Não são pessoas que não estão nem aí para os outros. São pessoas que por algum motivo ficaram com medo de que as sequelas da vacina podem ser muito graves e muito mais graves do que seriam os riscos mínimos, infinitamente mínimos, que poderiam acontecer, como em qualquer medicamento, em qualquer coisa que a gente faça, existem riscos. Quando a gente vai atravessar a rua, a gente corre riscos. Os riscos de vacinas, de ter sequelas em vacina, são absurdamente pequenos. Mas em algum momento algumas pessoas se convenceram de que esses riscos são grandes e daí elas ficaram com medo de vacinar. O nosso trabalho como cientistas é importantíssimo para explicar para essas pessoas quais são exatamente esses riscos e principalmente quais são os riscos de não vacinar. Porque a gente vive num momento onde as vacinas acabaram sendo vítimas do seu próprio sucesso. A gente vive uma geração de pessoas que não tiveram contato com varíola, com polio, mesmo com sarampo. São pessoas que não conviveram com doenças infecciosas. Então elas vivem numa ilusão de que essas doenças não são tão graves assim. Mas são. O risco de não vacinar é enorme. E a gente pode colocar toda a população em perigo. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, pode deixar os seus comentários e baixe o aplicativo da Casa do Saber.